Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, senhores, esse é mais um Moto Diário News Podcast, as notícias que aparecem na medida que chegam na mídia, principalmente na mídia internacional, e a notícia hoje é bombástica porque vem afetar diretamente o nosso universo custo, né pessoal? Royal Enfield, né, o pessoal na Índia espionou, observou, pegou a imagem de um teste de uma moto Royal Enfield que promete ser uma Interceptor, mas com tamanho menor, uma Interceptor com 350 cilindradas, né? A moto já é realidade, está em fase de teste, obviamente tem uma renderização aqui no site, tem então os dois principais sites que tratam de motociclist na Índia, que é o Gadwadi e também o Rush Lane, trazem duas reportagens que dizem exatamente a mesma coisa, né, que uma nova Royal Enfield Interceptor 350, no caso aqui do Gadwadi, foi observada em teste pela primeira vez na Índia, na reportagem de hoje mesmo, dia 16 de dezembro de 2020, né, mostra aí que estamos antenados, né, você que está ouvindo pelo Spotify pode entrar no site do Gadwadi e dar uma observada na reportagem, tá? E também pode entrar aí no Rush Lane, né, um site indiano, né, uma moto baseado no estilo da Interceptor, tá? Foi espionada sendo testada na rua, né, então esse aqui já traz uma informação um pouco diferente, chama a moto de uma Royal Enfield Meteor 350 baseado no Interceptor, né, ou no estilo da Interceptor, né, então o primeiro site fala que é uma Interceptor 350, porque é muito parecida com a Interceptor, e o segundo site, o Rush Lane, fala que é um, que provavelmente poderia ser uma Meteor 350, mas com um estilo mais voltado para o clássico, né, então a gente não sabe exatamente se realmente ela vai chamar Interceptor 350, ou se vai ser uma Meteor 350, mas voltada ao invés de ser no estilo cruise, ou custom, né, como as primeiras que foram lançadas recentemente, né, alguns meses atrás, ou se vai ser baseado num estilo mais vintage, mais clássico, né, mais retrô, né, mas o fato é que tudo indica que é uma moto que usa a mesma plataforma da Interceptor 650, tá, exatamente isso que as reportagens comentam, tô deixando aí quem tá assistindo pelo YouTube, tem as imagens da moto, das fotos que foram tiradas, fotos reais, né, com o crédito aí para o Rush Lane e para o Gadwadi, tá, mas o fato é que os dois sites, eles concordam que as motos, elas têm as mesmas características da Interceptor 650, porém com uma motorização menor, né, de 350, elas usam o mesmo quadro, elas têm o mesmo estilo de farol, elas têm o mesmo estilo de suspensão traseira e paralama traseiro, né, trazem rodas de liga leve, né, então seria, com certeza, uma coisa mais voltada para um Interceptor 350, né, baseado em todas as características aí da Interceptor 650, né, então seria mais uma moto, né, dentro do plano da Royal Enfield de lançar pelo menos 5 motos novas por ano, nos próximos 5, 7 anos, né, a gente já falou disso aqui no canal, isso não é novidade, então a gente vai ver aí nos próximos tempos uma explosão de motocicletas, né, de certa forma, né, pessoal, para nós que vivemos num famigerado universo custo nacional, isso traz uma esperança muito grande, principalmente se essas motos, né, forem colocadas no portfólio da Royal Enfield aqui no Brasil. O que a gente tem visto é que a grande maioria das motos que existem hoje, inclusive a Meteor, está chegando aí no ano que vem, né, a Royal Enfield não tem economizado esforços para colocar motos na linha brasileira, né, ou no portfólio brasileiro, tem visto que nós não temos uma linha de montagem aqui no Brasil, as motos são trazidas ou da Índia ou da Argentina, onde recentemente foi inaugurada toda uma linha de montagem, mas o fato é que essa notícia é muito boa para o universo custo nacional, porque nós temos a real possibilidade, muito mais do que em outras montadoras que já são consolidados aqui no país, de que essas motos venham para o mercado brasileiro e de que elas sirvam aí, né, para alegrar os corações apaixonados pelo universo custo no Brasil. Então está aí a notícia em primeiríssima mão, trazida aqui por Moto Diário, no Moto Diário News Podcast, uma nova, uma possível nova Royal Enfield, tá, A Interceptor, né, tem até uma renderização bonitinha aqui do Gadward, né, que coloca a moto um pouco menorzinha, né, bem similar ao que foi visto aí andando nas ruas, né. Então a nova Royal Enfield Interceptor 350 cilindradas é observada pela primeira vez no território indiano e, com certeza, absoluto, será uma moto que irá lançar uma nova tendência nessas motos custom ou clássicas de média cilindrada, beleza, pessoal? Moto Diário News Podcast fica por aqui, a gente volta toda vez que aparecer uma notícia, ela será trazida aqui em primeira mão para você que está curtindo aí pelo YouTube e pelo Spotify, beleza, pessoal? Um grande abraço, um beijão no coração de vocês e, daqui a pouco, a gente volta, beleza? Valeu! Americano Jarac, Moto Diário News Podcast, notícias do meio do dia trazidas para você, é, meu amigo!